Olá pessoal, eu sou Nelson Guerra, aqui do Quintal Verde, Álvares Machado. Hoje nós vamos fazer uma remoção dessa terra que está aqui nesse pneu, onde serve para desenvolvimento de suculentas. Nós vamos remover eles aqui, eu vou dar uma acelerada no vídeo e vamos colocar esse novo substrato aqui, ok? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau